Ai, que bagunça! O que eu vou fazer com estas vacas? Ai, cadê a varinha? Não, eu não vou desistir. Perseverança! Prometo não usar a magia Eu quis facilitar e olha onde eu vim parar Pra enfrentar a situação, vou usar a razão Encontrar a solução com meu coração Mil desculpas pela demora, mas eu prometo que falo com cada um de vocês E agradeço a paciência E para recompensar vocês, uma vaquinha para todos E bem isso faz mostrei do que a princesa Anderba! Anderba! E aí